E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan Matos, sou o sinalista aqui no Correia, no Rio Grande do Sul e hoje iremos aprender a como facular uma folha de pagamento de um funcionário que foi admitido no decorrer do mês E aí, mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like e vamos para os cálculos Então, o funcionário tem um salário base de R$ 1.350,40 Ele foi admitido no dia 12 de novembro de 2019, tem dois dependentes menores de 14 anos, não teve adiantamento de salário e não teve faltas Agora iremos calcular os proventos Então pessoal, o primeiro provento que ele terá a calcular é o salário dele Só que tem um porém, ele foi admitido no dia 12 e ele trabalha apenas 18 dias nesse mês Como é que a gente vai fazer esse cálculo e descobrir quanto ele irá ganhar no mês? É simples, a gente irá pegar o salário dele, que é R$ 1.350,40 Fazer dividido por 30 dias, que dará um total de R$ 45,01 E vamos fazer vezes os 18 dias que ele trabalhou, que dará um total de R$ 810,24 Agora iremos calcular o salário da família Então pessoal, o salário da família é calcular da seguinte forma Através dessa tabela, a gente descobre o preço de cada dependente Como nosso funcionário recebeu menos que R$ 907,77 no mês O preço de cada dependente será de R$ 46,54 Só que o salário da família é também proporcional aos dias trabalhados Então a gente vai pegar o R$ 46,54 e fazer dividido pelos 30 dias do mês Que dará um total de R$ 1,55 Vezes os 18 dias trabalhados Que dará um total de R$ 27,94 Vezes os dois dependentes Que dá um total de R$ 55,88 Agora ele terá calcular o total de proventos Então o total de proventos Ele vai pegar o salário dele, que foi R$ 810,24 E fazer mais o salário da família R$ 55,88 Dando um total de R$ 866,12 Então pessoal, isso é uma parte dos proventos Agora no próximo vídeo a gente vai calcular os descontos Se você está gostando dessa série de vídeos Deixe seu like e se inscreva no canal Sinai E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo